Se ficar puta é pior, a dinheiro é máxima né, tem que aturar, não dá pra feitar Em 97 foi o Zagalo que falou, em 2019 é o Didi Alex e BNH que diz Não fosse é você que me engolir Tino Pantanal Esse é o baile do Pantanal das filhas desaparecidas É o baile do Pantanal das filhas desaparecidas É o baile do Pantanal das filhas desaparecidas Elas vem sentar no grau, volta só depois de três dias Elas vem sentar no grau, volta só depois de três dias Aqui na Marconi As gostosa da Marconi não quer saber de compromisso Se fica igual chiclete, elas dão logo um perdido Que isso, que isso, que isso, que isso Ela só quer rebolar sem ninguém falando no ouvido Que isso, que isso, que isso, que isso Ela só quer rebolar sem ninguém falando no ouvido Que isso, que isso, que isso, que isso Ela só quer rebolar sem ninguém falando no ouvido Aqui no baile do Elipa No baile, no baile dele, pai, ela senta com vontade No baile, no baile dele, pai, ela senta com vontade Desce com o jeitinho, faz o movimento No chão com a bunda, bate Desce com o jeitinho, faz o movimento No chão com a bunda, bate Desce com o jeitinho, faz o movimento No chão com a bunda, bate Aqui no Doze Do Ciga No, no Doze Do Ciga, ela curte o baile e fica maluca É no doze dozinga que ela curte o baile e fica maluca Senta, 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 só pra descansar a bunda Senta, 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 só pra descansar a bunda Senta, 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 só pra descansar a bunda É no doze dozinga que ela curte o baile, bebe e fica maluca É no doze dozinga que ela curte o baile, bebe e fica maluca Aqui no baile da 17 Ela vem pra 17 De piscina umbigo Ela vem de barriga de fora Com piscina umbigo Ela quer fumar, beber, embrasar E ver nós dar corte de giro Ela quer fumar, beber, embrasar E ver nós dar corte de giro Ela quer fumar, beber, embrasar E ver nós dar corte de giro Aqui no baile do BEGA É no baile do BEGA Ela desce, 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 desce Com a mão na perereca Ela desce, 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 desce Com a mão na perereca É no baile do BEGA É no baile do BEGA Ela desce, 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 desce Com a mão na perereca Ela desce, 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 desce Com a mão na perereca Se ficar puta é pior Tá de levar pra cima, né? Tem que aturar, não dá pra peitar Em 97 foi o Zagalo que falou Em 2019 é o Didi Alex e o BNH que diz Ela desce, desce, desce Com a mão na perereca Se ficar puta é pior